O corpo da mulher foi encontrado, a polícia descobriu que ela era mãe de um menino. E os policiais encontraram, nesse lugar onde nós estamos, nessa casinha improvisada, um bebê recém-nascido. O menino estava deitado exatamente onde estão esses panos. O detalhe é que é um local de difícil acesso, inclusive fica bem às margens de um córrego. E também fica um ponto de interrogação nessa história, como essa mulher fazia para cuidar desse bebê. Já que ela foi morta a vários metros do outro lado da margem. Era aqui, então, nesse lugar que ela cuidava desta criança. Sem estrutura, sem nenhum tipo de conforto e o bebê estava deitado nesse local aqui. Ela deixou a criança e foi para um destino fatal, a morte, naquele terreno baldio, aqui um pouco mais em cima.